Para mim, nesse momento, se transforma numa oportunidade de negócio, na verdade, porque eu sou professor de inglês há 11 anos, cubro outros idiomas também, e vejo que a partir dessa ideia de comunidade, de compartilhamento de conhecimentos, de ideias de gestão e empreendedorismo, a gente possa, de certa forma, expandir o negócio. Além disso, durante o workshop dessa tarde, a gente pôde fazer muito networking, né? Conhecer outros profissionais de outras áreas também, alguns da mesma área que eu, e criar essa rede de contatos, né? Porque a gente cresce colaborativamente, né? As relações humanas são muito importantes para isso. Então, há muitos empreendedores aqui de diferentes áreas que também trazem as suas ideias sobre empreendedorismo e gestão, então, de certa forma, a gente consegue criar uma comunidade muito bem relacionada e que, com certeza, vai atrair muitos clientes, né? E ajudar os pequenos empreendedores a expandir os seus negócios. Uma das razões pelas quais eu venho buscar essa comunidade é justamente ter o meu trabalho de advogado, conseguir conquistar mais clientes e, evidentemente, compartilhar com outros prestadores de serviço as técnicas para a gente poder conseguir mais clientes, ter bons agendamentos e, com isso, crescer junto com o conceito, né? Do aplicativo. Obrigado.